Salut tout le monde! Eu sou o Adir Ferreira e hoje temos um vídeo muito importante que é um vídeo de vocabulário barra gramática que é como dizer de, essa preposição em francês. Nós vamos aprender três opções e dar algumas regras, mas como você sabe em idiomas as regras podem ser quebradas ou entortadas um pouquinho e temos várias exceções. Esse vídeo é acompanhado de um vídeo de exercício que vai sair amanhã, então lembra de ativar as notificações para você não perder nada, d'acord? Lembra também de pegar o seu guia de conversação em francês, o link está na descrição do vídeo e você pode acompanhar tudo pelo nosso grupo no WhatsApp, é um grupo fechado, lá ninguém fica mandando bom dia para você ou também pelo canal do Telegram que tem o mesmo propósito. Agora sim, vamos lá aprender! A nossa primeira opção para dizer de em francês é a preposição a. A número 1. A introduzindo uma característica. O substantivo ou infinitivo do verbo que segue a preposição a descreve uma qualidade essencial, contém aquela qualidade. A geralmente não é seguida por um artigo desta forma. Você pode pensar em a como um sinônimo de avec, então contém aquela coisa ali. Nós temos alguns exemplos. Então, a bandeira tem os quadradinhos, a blusa tem a gola rolê, o forno tem o gás e o trem tem alta velocidade. Exceções importantes nas quais o artigo definido é combinado com a preposição a incluem expressões que descrevem pessoas, traços físicos e roupas e a composição de coisas como alimentos preparados, que a gente vai ver nos dois últimos exemplos. O primeiro exemplo é... É uma composição de coisas como alimentos preparados. Então, relembrando, traços físicos e roupas e alimentos preparados, usamos a. Agora, a também vai introduzir uma função que alguma coisa tem. A expressão que segue a preposição, aqui no caso da preposição a, descreve a função do substantivo, ou seja, para que lhe serve. Poderia responder a pergunta... Para que serve isso? Você pode pensar em a aqui como sinônimo de pour. Nós temos... Fiz uma correçãozinha aqui agora, tá? Que é batom. É um vermelho para os lábios. Uma dica, sempre que eu tiver um infinitivo aqui, eu vou usar sempre a preposição a, como acontece também no próximo exemplo. En machine laver, máquina de lavar, ou en saca de mochila. Para que serve a bolsa? Para colocar nas costas. Para que serve a máquina? Para lavar. Para que serve a sala? Para jantar. Observe que de também pode expressar uma função, embora seja menos comum. Não há como saber quando se deve usar de em vez de a. Um uso geral de de aqui, descreve a função de artigos de vestuário. A seguir está uma lista de algumas expressões comuns com de, usado para descrever a função de substantivo. Olha aqui, ó. Uma saída de banho da praia. E seguimos agora com de, que é um correspondente igualzinho nosso em português, que tem a primeira função que é origem e propriedade. Uma expressão introduzida por de, indica a origem do substantivo que está sendo descrito, ou introduz o proprietário do substantivo anterior. Nós temos, des nouvelles de France. Então as novidades, notícias da França, vindas da França. Ampulé de ferme, frango caipira, um frango de fazenda, oriundo, vindo da fazenda. Du sel de mer, sal marinho, o sal que vem do mar. Du poivre de cayenne, pimenta cayenne, a pimenta que vem da cayenne. Un balai de sorcière, vassoura de bruxa. Agora aqui é o proprietário. A dona da vassoura é a bruxa. Une robe de marié, vestido de noiva. Quem é a dona do vestido é a noiva. De também indica conteúdo. Quando expressa o conteúdo de um objeto, de é o equivalente literal do nosso de. Nós temos três exemplos. Une boîte de petit pois, uma lata de ervilhas. Então tem o conteúdo ali. Une bouteille de, uma garrafa de água. Uma garrafa usada para colocar água. Lembra que é conteúdo. Une douzaine de, uma dúzia de ovos. Usamos também o de para apresentar um número. Frequentemente usa-se de para descrever o substantivo que inclui o número. Por exemplo, idade e tamanho. Une fille de 15 ans, uma jovem de 15 anos. Une piscine de 50 metros, uma piscina de 50 metros. Un billet de sorre, uma nota de 100 euros. Viu? Tem a idade, tem o comprimento, o tamanho, tem a quantidade que é o dinheiro. Un diamant d'un carat, um diamante de um quilate. De também expressa a causa. Indica que algo foi causado por alguma outra coisa. Ou feito de alguma coisa. Nós temos Un cri de desespoir. Um grito de desespero. Um grito causado pelo desespero. Une larme de joie. Uma lágrima de alegria. Então o que causou essa lágrima foi alegria. Un gesto de colère. Um gesto de raiva. O que provocou esse gesto foi a raiva. Agora a nossa terceira opção é on, que também pode ser traduzido como de em português. Nós começamos com forma e material. Um substantivo introduzido por on descreve a forma ou marca de um objeto quando não existe adjetivo. É sinônimo de en forme de, na forma de, ou fait en, feito em, ou feito de, alguma coisa. Então nós temos Deux yeux en amonde, olhos em forma de amêndoa. Lembra que é forma e material. Une serviette en papier, guardanapo de papel. Un bracelet en argent, pulseira de prata. Aqui também você pode imaginar alguma coisa de madeira, de lã. Então todos esses materiais a gente vai usar on. Un plat en ceramique. Prato de cerâmica. Observe que a preposição de também pode ser encontrada neste uso em algumas formas. Un chapeau de paille. Chapéu de palha. Un toque de fureur. Um chapéu de pelo. Une boule de neige. Bola de neve. Une boulette de viande. Almôndega, literalmente uma bolinha de carne. Une feuille de papier. Uma folha de papel. Algumas expressões comuns com De, descrevendo o material, geralmente tem um significado abstrato. Por exemplo, temos em francês duas expressões que também temos em português. A primeira é Un cœur d'or. Coração de ouro, uma pessoa muito bondosa. Une santé de ferro. Uma saúde de ferro, alguém muito saudável. Agora, se houver a preposição mais substantivo ou quando o infinitivo seguir o verbo être, em vez de seguir o substantivo que descreve, calma que complicou aqui, né? Un deve ser usado e nunca de. Vou dar exemplos para clarificar aqui. Une feuille de papier. A gente já viu. Uma folha de papel. Agora, cette feuille est un papier. Aí, quando eu usar o verbo être, eu vou usar un e não de. Cette feuille est un papier. Esta folha é feita de papel. Un chapeau de paille. Chapéu de palha é maravilha, eu estou falando só sobre o material. Ceux chapeau est un papier. Esse chapéu é feito de palha. É de palha. Então, quando eu usar o verbo être, eu vou usar o un e não o de. Agora, para a gente terminar, nós temos alguns exemplos, para você ver a diferença entre 2 e A. Une tasse de thé. É uma xícara cheia de chá. Essa xícara contém chá. Agora, quando eu digo a função, une tasse de thé. Uma xícara de chá usada para tomar chá. Pode ter chá ou não. Une assiette de soupe. É uma combuca cheia de sopa. Contém a sopa. Agora, une assiette de soupe. É uma combuca de sopa usada para tomar. Pode ter sopa ali ou não. Un ver do. Um copo cheio de água. Contém a água. Un ver ao. Um copo de água, que é um copo usado exclusivamente para tomar água. A gente termina por aqui, mas amanhã tem exercício com 30 frases para você completar usando essas regras que a gente viu hoje. D'acord? A gente se vê amanhã. A demain!